Terceiro gol, o gol marcado pelo Maicon, me parece, ele que chegou exatamente no campo de ataque, vamos ver de novo o lance, ó, abertura lá do lado direito, o cruzamento feito, o Nemeca que tava pegando tudo, largou essa no pé do Maicon e Maicon marca o gol da equipe do Corinthians. Lançamento do Guilherme, cruzamento do Giovani, o Nemeca deixou a bola escapar e Maicon, camisa 22, faz 3 para o Corinthians, 0 para o Botafogo, chegou lá na área o Maicon pra marcar, voltando então pra...